Muito bem, vamos ao chamado processo legislativo. O processo legislativo é o processo do qual são aprovadas as leis, os projetos de lei são transformados em leis, produzindo efeitos jurídicos para todo o município, tá certo? Então vem comigo aqui para o processo legislativo. Muito bem, né? Então vamos ao artigo 44. O processo legislativo compreende emendas à lei orgânica do município. Você já viu até alguns trechos aqui no meu curso que tinha emenda à lei orgânica do município. É o caso dos vereadores, olha lá. Vamos voltar lá no material do vídeo anterior, olha, você vai ver aqui, olha, no caso dos vereadores, né, olha só, né, repara aqui, ó, artigo 17, parágrafo 2º da Câmara Municipal de Cubatão terá 15 vereadores observados os ebites estabelecidos da Constituição Federal. Redação dada pela emenda à lei orgânica número 23 de 2015. Então a emenda à lei orgânica, ela é feita pela Câmara Municipal e, lógico, ela é parte do processo legislativo. Leis complementares são aquelas leis que precisam de um quórum diferenciado para serem aprovadas. geralmente estão relacionadas a temas muito importantes para o município, que geram grande debate, como, por exemplo, tributos, né, arrecadação, né, estão associadas a leis complementares, código tributário municipal, né. Leis ordinárias são aquelas que precisam da maioria simples, né, da presença dos seus representantes, né, na Câmara de Vereadores, né, dos vereadores, decretos legislativos, são decretos de iniciativa da própria Câmara, resoluções, né, tá certo? Muito bem, então é esse quinteto aqui, né. O processo legislativo quer dizer, compreende a criação de emendas à lei orgânica, a criação e alteração de leis complementares, a criação e alteração de leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções, tá certo? Muito bem, né, a lei orgânica do município será emendada, será alterada. Como é que será alterada a lei orgânica? Ou por iniciativa do prefeito. O prefeito pode propor uma alteração na lei orgânica, né, para auxiliar melhor na sua administração, ou de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, ou seja, são 15 vereadores, ah, professor, um terço, cinco vereadores podem propor, não é, a alteração. Cuidado, né, um terço. E 10% do eleitorado municipal, né, você sabe que o município de Cubatão, como nós já vimos anterior, ele preza pela iniciativa popular e pela participação popular, né, nas decisões do município. Então, por iniciativa popular, a população de Cubatão pode alterar a lei orgânica municipal, mas precisa ser 10% do eleitorado, tá? Eleitorado, por que eleitorado, professor? Porque são aqueles que estão exercendo os seus direitos políticos, né, tá certo? Então, isso tem força para alterar a lei orgânica, lógico, né, propor, olha, observado o disposto na lei orgânica, vai mandar o projeto e vê se ele é aprovado na Câmara Municipal, né. Aí, lógico, é política, pressão, né, debate, diálogo e tudo mais, né, típico do processo democrático de direito. A proposta de emenda à lei orgânica será votada em dois turnos. É o mesmo caso da emenda constitucional, tá certo? Dois turnos, quer dizer, tem que ser votado duas vezes, com interstício de 10 dias, quer dizer, tem que ser votado uma primeira vez, depois de 10 dias, interstício, há um período intermediário, professor, que ainda vai, né, ser utilizado para debates, para repensar o assunto, né, para ser votado novamente, considerando-se aprovada quando obtiverem ambos os casos o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara Municipal. Então, você vai guardar isso, né, olha, veja, um terço dos vereadores pode propor, não é, projeto de emenda à lei orgânica. Um terço, né, qual que é o período? Um terço, professor, cinco vereadores. Qual é o tempo de duração entre uma votação e a outra, professor? Dez dias. E para aprovação, professor, dois terços. Quanto é dois terços dos vereadores de Cubatão? Dois terços de 15, professor? É 10, né? Olha que beleza, dois terços é 10. Então, guarda isso, anota no seu caderno, porque fica mais fácil para você. Ah, professor, um terço dos vereadores, quer dizer, cinco vereadores, coloca lá, um terço é igual a cinco vereadores, para projeto de alteração da lei orgânica, emenda, essa alteração se chama de emenda, emenda à lei orgânica, 10 dias de interstício entre uma votação e outra, tá certo? Né, examinador adora esses números, né? E dois terços para aprovação da emenda. Quer dizer, é muito mais difícil você aprovar uma emenda do que você aprovar uma lei complementar, do que você aprovar uma lei ordinária, mas, professor, veja bem, tem que ser assim mesmo, porque a lei orgânica é ela que estrutura toda, a estrutura administrativa, política e financeira do município. Então, ela tem que ser mais difícil de ser alterada, um pouco mais rígida para ser alterada, tá certo? Assim como é a Constituição Federal Brasileira, né? Tá certo? Para evitar, é... Vamos ver o seguinte, alterações abusivas que vão contra a vontade do povo, né? Tá certo? A emenda aprovada nos termos desse artigo será promulgada pela mesa da Câmara Municipal. Cuidado, né? Quando a gente tem uma lei ordinária, uma lei complementar, quem vai promulgar, né, vai ser sancionada pelo prefeito para ser promulgada. Aqui não. Então, aqui como é uma emenda à lei orgânica, quem vai promulgar é a mesa da Câmara. A mesa da Câmara é o órgão na Câmara que comanda os trabalhos na Câmara, é o órgão que representa a Câmara, que toma as decisões administrativas em relação à Câmara. É a chamada mesa da Câmara, né? Tá certo? Parágrafo 3º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida for prejudicada não poderá ser objeta e nova proposta no mesmo ano legislativo. Quer dizer, vamos dizer que o prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara e a Câmara rejeitou. Esse projeto de lei não foi aprovado. Ele pode mandar no mesmo ano? Não. É o que está dizendo o parágrafo 3º. Ele só pode mandar no ano seguinte ou nos outros anos, né? Então, não pode. Vai ficar fazendo o quê? Os vereadores de bobo, é isso? Tá desgastando o processo legislativo que deveria estar cuidando de outros projetos de lei mais relevantes para o município, né? Tá certo? E o parágrafo 4º A lei orgânica que é a lei máxima do município vamos dizer assim, né? Tá certo? A manifestação maior do povo de Cubatão no campo jurídico assim como a Constituição Federal é a manifestação maior do povo brasileiro no campo jurídico não poderá ser emendada não poderá ser alterada na vigência de intervenção estadual no município estado de defesa e estado de sítio. Muito bem vamos às questões, né? Segundo a lei orgânica de Cubatão não compreende o processo legislativo o que é que não compreende? Emendas constitucionais? Claro que não, né, professor? Emenda constitucional só pode ser feita pelo Congresso Nacional pela Câmara e pelo Senado agora emenda a lei orgânica assim, olha só, né? Logo de cara para o candidato daquela escorregada, né? Tá certo? Não compreende agora leis complementares sim leis ordinárias sim decretos legislativos resoluções sim, né? Agora emenda constitucional? Não, professor emendas aqui eu corrigindo emendas a lei orgânica do município cuidado para não perder uma questão de bobeira mais uma questãozinha para treinar para ficar afiado a lei orgânica do município será emendada mediante a proposta com exceção proposta do prefeito? Correto será emendada a proposta do prefeito metade no mínimo dos membros da Câmara? metade não metade está errado um terço, professor um terço um terço essa é a exceção errada corrigindo um terço um terço professor ah, muito bem um terço tá certo? de 10% do eleitorado municipal observado o disposto nessa lei orgânica ou seja 10% do eleitorado pode propor emenda a lei orgânica a proposta emenda a lei orgânica será votada em dois turnos com interstício de 10 dias considerando-se aprovada quando obtiverem ambos o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara Municipal a lei orgânica não poderá ser emenda na vigência de intervenção estadual no município estado de defesa estado de sítio que está perfeitamente correta então mais uma questãozinha aí meu amigo minha amiga pra você ficar aprovado e daqui a pouco você vai ter acesso a todo esse material que eu vou mandar em pdf pra você poder estudar poder se aprimorar porque eu quero você lá lindo, lindo, afardado servindo o povo de Cubatão com a sua carreira com uma vida garantida aqui no Brasil quando você consegue isso aí você passa a fazer parte de uma parte da população brasileira que realmente tem um estilo de vida muito interessante tá certo? próxima Olá, seja muito bem-vindo bem-vindo aqui ao Vencendo Concursos você acaba de assistir a uma das aulas ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o curso preparatório da Caixa de Previdência de Cubatão cargo escriturário e se você chegou até esse presente momento é porque ficou satisfeito com a aula espero que sim bom e nós aqui do Vencendo Concursos temos o curso online completo para você para que você consiga aí a sua aprovação nesse concurso um concurso muito bacana da região Cubatão e que com certeza absoluta estudando com bastante organização disciplina e foco você conseguirá a sua aprovação nós aqui do Vencendo Concursos temos o curso online completo olha deixa eu mostrar para vocês quais são as vantagens desse curso online preparatório para que você claro tenha uma ideia tenha uma noção e consequentemente comece a estudar com a gente aqui o quanto antes não dá para perder tempo né galera bom quais são as vantagens do curso primeiro que você terá acesso imediato no momento que você fizer a sua matrícula você receberá no seu e-mail os dados de acesso do curso preparatório chega no seu e-mail aí usuário e senha e claro o endereço da plataforma online exclusiva Vencendo Concursos você terá também acesso ilimitado ou seja você poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser tá bom e você terá teoria e questões comentadas aliás são centenas de questões comentadas aí pelos nossos professores e claro você também terá o material em pdf você poderá baixar montar aí a sua pochila caso você queira isso depende claro de aluno para aluno tem aluno que prefere fazer anotações no caderno todas as explicações dos professores em vídeo outros preferem transformar o material em pdf numa pochila e fazer as anotações as observações ok vai ficar realmente a seu critério tá certo bom além disso nós vamos dar um bônus também que é um simulado a prova está marcada para meados aí finalzinho de setembro e você terá aí conosco um simulado por meados aí de agosto para que para que a gente possa fortalecer o seu conhecimento e você claro visualizar onde está ainda pecando no estudo para ainda dar tempo de corrigir de consertar e consequentemente ser aprovado no concurso tá bom como que você faz para adquirir o curso preparatório é o seguinte abaixo do vídeo na barra de descrição ou na barra de comentários vai ter um link você vai clicar nesse link vai ser redirecionada a página do curso e lá você encontrará todas as informações do curso preparatório tá inclusive mais aulas demonstrativas caso você queira assistir outras aulas aí e vai ter um botão amarelo lá vai clicar nesse botão preencher seus dados escolher a forma de pagamento e pronto fazer a sua matrícula para começar a estudar aqui com a gente caso você tenha alguma dúvida pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp tá aí os números ó 1194-783-8693 ou o 97465-6052 entre em contato conosco se você tiver alguma dúvida para que possamos esclarecer vale lembrar que o curso preparatório tá no valor de lançamento olha só o valor gente de R$597 por apenas R$247 ou 12 vezes de R$24,65 no cartão de crédito mas vale lembrar que eu não sei até quando a gente vai conseguir segurar esse valor então quanto antes faça a sua matrícula para começar a estudar para o concurso da Caixa de Previdência de Cubatão para o cargo de escriturário tá certo? vou ficando por aqui um grande abraço para vocês a gente se vê dentro da plataforma ó já clica aí no link e já faz a sua matrícula valeu! Música Música Música